Se vacilar, se negochar, eu te vi de novinha, dovinha, eu sou dovinha. Esse papelo, calma, 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 calma. Tudo de novo. A paz do camarote, tá chorando também? Fica dava, já quer ceder, fica dava, já quer ceder. Canta o dovinha, esse não é. O que eu estou te devo? O meu mestre é o divão. O meu mestre é o divão. É por isso que eu estou te privilegedo na novinha. Não mexe comigo não Vem em mim Vem se não mexe comigo Que o meu ensino é o Rádio E o que parece é dessa aqui É por isso que eu te vou na minha Não mexe comigo não Sou marinha Quem gostou dessa marinha Pedindo, pedindo, para, para A paquia, muita violência, muita violência Tem que amor ao coração Amor ao coração, vou cantar um hilo É muito barulho demais Pra poder ir embora Vamos a ter Eu quero sofrer Eu ganho Um mais alto Que eu puder Só pra te ver Vou dar para ti E vou dar para ti E chamar do ar É só um vale Eu preciso de ti Minha casa Ele é da Minha vida Feche com minha estrutura Salva todas as feridas E ensina a pesanteada É a paz ou mente a ti Porque o Senhor é teu Deus maior Faça um milagre de ti Faça um milagre de ti Que gostou dessa marinha Pedindo, pedindo, para, para Pra quem ainda Poder talvez É um milagre de ti Que gostou da Muitas frases Eu tenho um milagre de ti Um milagre de ti E fonte de ti